Fala aí galera aqui é o Fábio Lucindo com vocês aí, eu tô aqui pra falar que nós estamos na Boku no Pico Academia, é eu não sei o que dizer, porque é uma personagem que grita pra caralho, que além de gritar pra caralho, ele é filho da puta, eu não sei o que falar aqui, eu não sei nem o que falar de mim, porque eu falo em Portugal, cheguei aqui, dublê curirim, tubinho curupi, ah, isso foi tão incrível, eu não sei nem o que dizer, vamos a droga, desgança! E por sua vida, isso foi incrível cara, uma personagem que irritante pra caralho, eu não sei nem o que dizer aqui, eu não sei, a porra! Oi, eu sou o Bob Esponja, sou o imitador do Goku, e eu vim falar o seguinte, não sei imitar nem o Goku direito, é, eu não sei porque eu tô dublando o Ender, mas, queria avisar vocês de andarem juntos para sempre, queria revelar que Boku no Pico Academia vai ser feito dublado aqui na Onidube, e eu sei nem o que dizer, porque, cara, a gente faz muita coisa horrível, é, tipo, o Dragon Ball Super chegou, com uma qualidade impecável, incrível, que eu não faço a mínima do que fez isso, eu acho que foi roteirista, não sei. A dublagem está sendo feita dirigidamente pela Ursula Bezerra, e eu estou muito feliz por causa disso. Galera, eu sou um incrível ninja, eu tô dirigindo o Boku no Hero, eu sei! Lembrando aí que Boku no Pico Academia é sensacional, eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando aqui, por causa de uma petição, que estamos dublando aqui na Onidube com muito carinho, e muita, é, não sei, eu não posso falar aqui senão dá banho. Mas já que a gente dá um pouquinho de atenção para os novos profissionais, a gente decidiu colocar novos profissionais nessa dublagem, ficou impressionante, é, eu acho que nem vai ter isso mesmo, porque a gente faz custo, mas é custo de 6 meses, então, é isso, bora ver o que vai dar, porque essa vai ser incrível, cara, espero que gostem!